Aprenda nesse vídeo como pegar o cavalo dourado, que é o único e bem raro dentro do jogo. Só um adendo, ele é o cavalo mais corajoso do jogo, então se você passar perto de alguns animais selvagens, como jacarés e lobos, que atacam o jogador, e até mesmo emboscadas com algumas outras gangues, como os O'Driscolls, ele não ficará com medo e você não irá cair do cavalo em situações de perigo. E pra pegar ele, é bem simples. Primeiro, você vai vir nessa localização e você vai fazer algumas missões secundárias para um veterano de guerra. E no final da missão com ele, lembrando que são umas 3, 4 missões que a gente faz com ele, então no final dela, você vai pegar esse cavalo e é só você laçar ele e ir acalmando, e no final você monta nele e leva ele para o estábulo, equipar-se ela nele, e pois então, ele será seu.